Fala galera, tudo bem com vocês? Como você vai tirar essa trava aqui do grudão da bomblete? Ahn... Ela trava assim... Essa trava normalmente... Tá? Vou mostrar como você vai tirar... Assim pra onde ficar, ó... Pra ver se a trava não tá aqui... Tá vendo? Tá descendo tudo... Essa trava tá até travando... Certo? Ó... Tá ok? Tanto que, ó... Eu também... Só conseguir focar... Ó... Dá um zoom... A ver se não tem essa trava não tá aqui... Essa trava também não tá aqui por cima... Deixa eu agarrar... Certo? Ok... Vamo lá... É... Pra começar... Você vai... Colocar aqui uma chave aqui, ó... Uma chave aqui... Desse ponto aqui, deixa eu mostrar... Aqui, ó... Aqui... Depois que você retirou, lógico, a trava aqui em cima... Retirou trava, você vai colocar aqui a chave... Ou uma... Faz uma coisa aqui... Tá? E vai... Usar um alicate... Um martelinho, você vai... Fazer assim, ó... Você vai tá colocando lá e vai... Tup, 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 tup... Aí vai sair da próxima... Certo? Vou até ver se serve um... Ferramentador aqui... Não sei se serve... Passa a ponta... Acho que serve... Talvez eu vou usar esse aqui, ó... Certo? Acho que eu vou usar a chave mesmo... Vou tentar fazer... Só eu aqui... Acho que vai ser um pouco mais... Defensão... Não vai ter como filmar... Vou colocar a chave aqui... E aqui embaixo aqui, ó... Na chave... Eu vou... Estar fazendo a escolhida mesmo... Lá em cima eu tô saindo, ó... Lá em cima saindo... Pode filmar lá em cima, por favor... Ó... Certo? Ó... Tá vendo isso aí? Tá... Ó... Ah, mas vai... Não danifica... Não danifica... Pode ter certeza... Lógico... Chega um ponto que eu aconselho você pegar com o alicate... Solta a chave... Certo? Aqui eu já não acho... Acho que ainda não dá pra tirar o alicate... Mas... Só você usar o alicate aí... Tá certo? Eu vou... Vou acabar de tirar... Pode até pausar o vídeo se quiser... Cuidado, meu irmão... Pegar um parafuso que eu tô aqui mesmo... Ó... Põe na área aqui... Você põe o vergalhão encostando... E aqui... Como não tem mais fácil... Você vai na... Na ponta do... Do... O vergalhão... Vai sair do mesmo jeito, tá? Ó... Vai dançar um pouquinho... Que isso aqui... Não pode... Querer correr no som... Tá saindo... É que fica... Ó... Você pode... Usar a mão pra apoiar ali... Pra não sair o... Um... Sim... Tá? Tá... Tá aqui... Tá... Tá quase... Aí... Saiu? Ótimo... Obrigado... A ideia do meu irmão funciona direitinho, de usar aquela coisa, aqui, ó, não tinha a travinha, eu tenho um monte dessas travinhas ali na caixa de ferramentas, até quem estiver procurando, se quiser, se tiver algum interesse, tenho várias travinhas dessas, aqui o que eu vou fazer, ó, ela funciona assim, você gira a chave, ela vem pra cá, aí permite você tá descendo a trava, no caso aqui, já desgastou essa ponta, por isso que tava permitindo descer, ó, tá vendo? Eu vou tá tentando reformar essa peça, basicamente eu acho que pra reformar é só você tirar essa trava aqui, ó, tirar essa aqui, aí desce pra cá, aí eu vejo qual, aqui, como tá aqui, qual chave é, eu vou fazer uma chave, isso, tá, você pode também levar no chaveiro, ele, a gente faz pra você, mas, aqui eu vou tentar restaurar isso aqui mesmo, isso aqui é uma molinha, que fica aqui, aquela aqui, ó, certo, aqui é o ponto, eu encaixei, isso aqui já tinha, essa marca aqui, e essa aqui, só encaixei aqui no meio, tanto que encaixei assim, mas tá aí, vou restaurar essa coisa, aí ficou assim, vazio por enquanto, mas depois eu dou um jeito e põe uma, isso aqui reformado, então é isso, se você gostou se inscreve, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, falou aí, tchau! É isso!